NEW GENERATION Chegamos! Joga pra cima! Joga pra cima! O show do Wagon me faz sonhar Não consigo controlar Vou dançar curtindo o som O Wagon é de fogo, amor DJ L só tocar E Juninho a metralhar Os nossos corações Com lindas canções Já já tem MC donado no pão! O que eu vou dizer? Faz o S Levante a mão e faz o S Ao som da Wagon é de fogo Faz o S Com o super pop O arrasta fogo DJ L só E Juninho pop Metralhando o santo saco Super pop O H de fogo E então é o H de fogo É pop É pop Na feia Sexta, sábado, domingo E segunda-feira É pop É pop Na feia Sexta, sábado, domingo E segunda-feira E papo é esse O pop toca qualquer dia da semana, bro É pop Calma, primeiro estão passando o som Já se apaga o Nidô E vai doido E vai doido Não vai doido E doida E doida Até, sexta, sexta, sí É só Tô 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 Oh Tô Alla Só Ela só, ela só ano, ontem, etc Além de terço nisso medida que sabe não sabe frontal isas Magna Pedereira 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 Abra Pedereira 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 Ainda Pedereira 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 Bota-lás, 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 b PIGATA, 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 PIGATA A CIDADE NO BRASIL 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 Esse bloco é do... E minha amiga Debra Condo já tá na área Um abraço, Débora Vende do eletro e bloco do alho Esse bloco é do esquema Bora aqui doido! Mariasina, deixa o jogo com nós, não pode curtir Somente dessa vez, nunca mais, nunca mais, não pode incomodar Se você liberar as chaves do carro Sim, não, sim, não, sim, não, sim, não, sim, não, sim, não, não Tchau amor, me desculpe mas eu vou Então vai dançar amor, então vou dançar amor O que quer dizer com esse papo de dançar? E se tu for pra farrar, pode então ficar pra lá Mande a casa em mim e tu não pode me expulsar Dez anos a juntada, a lei vai me embaratar Bora, vai pelcando! E é a gente E o papo é tudo Toma agora! São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que doem, amores que matam É só mais que dá! Você me prendeu e agora chora Começa lá, tchau, vai! Vai, vai, meu amor, chegou a hora, eu aprendi Já te esqueci, não quero mais você Vou encontrar outro amor, estou cansada de sofrer E doida, e doida E doida, e doida E doida, e doida, e doida, e doida Preia, preia Um, dois, seis, mãe! Mais alto, mãe! Toma! Chama esse sapinho, que hoje tá bagulho doido Chama esse sapinho, o cacchiado, o cacchiado Doido, chama esse sapinho, o cacchiado O cacchiado, o cacchiado Chama esse sapinho, o cacchiado Chama esse sapinho, que hoje tá bagulho doido 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 Chama o sapinho, que hoje tá bagulho doido Chama o sapinho, que hoje tá bagulho doido Chama o sapinho, que hoje tá bagulho doido Minha amiga Manda Sabara Está aqui com a gente do Salão Perto Ré O Pulguinha da mansão Fala, Pulguinha Toma Fala, Fabrício do Águia Grita, grita O Pop Life Toma, Gona Eu gosto muito disso Isso é muito legal Treme, treme Treme um obrinho No passinho do I want to buy my side So that I'm ever feel alone Hoje eu vou fazer uma desgraça Te preparo Um caquinhado No bloco do alho Olha o caquinhado Olha o caquinhado Errou, Xerinho Seguiu o Luciano Que hoje ele está pro crime Mas ela quer os envolvendo Ela quer dar pra bandido Ela quer o 5x7 Ela quer o 5x7 Vai jogando na minha cara Então vou ter que levar Vai jogando na minha cara E vai jogando lá pra cima Joga, joga, joga Joga pra cima Ei Ei Um, dois Lá vai Lá vai fogo Do jeito que o Duda gosta É assim, Dudu É assim, ó Ai meu Deus Eu tô passando mal O biçado tá tocando E o pop tá meio grão Eu gosto muito disso Isso é muito legal Prêmio Obrinho No passinho do Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Eu tava bem contigo Eu quero ouvir Agora agora Você quis ir embora Agora implora minha moral Você quis ir embora Falou meu amigo Se tu fosse mil grau Não era ex Era sal Se tu fosse mil grau Não era ex Era su Se tu fosse mil grau Não era ex Era su Se tu fosse mil grau Não era ex Era su Sal, sal, sal Joga a mãozinha pra cima Sal, sal Só quem gosta do bloco Do alho Joga pra cima Sal, sal, sal Sabe o que ela me falou? Falou assim, ó Ela me falou que quer rave Que vida Que bala pra pique Joga pra cima Canta comigo Assim, ó São amores Amores que matam Ega, meu irmão O bagulho Já tá doido Ela me falou que quer rave Bebida Que bala Fica na brisa Na brisa Lá vai Lá vai Fogo Ela me falou que quer rave Que rave Que rave A IG Neto MT Esse é o DJ Paulinho Ela me falou que quer rave Que rave Que rave Ela quer rave É rei, viva, é rei, viva Ai, papai Apaixonei 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 Um, dois, seis, quatro É várias, puta É muita, puta É muita, puta É várias, puta É muita, puta Várias, várias Sobe, desce Sobe, desce Sobe, sobe, sobe DJ, gente, abrado Boa Brilhante, amigo Viberado, bebê Está aqui com a gente Ele, Luciano Está na casa de whisky Está aqui com a gente Meu bem, amigo Rogerinho da Branca Olha o Julinho Lima Olha o Neguinho, papai Canta, Neguinho Canta, Neguinho Canta O cobiçado está tocando Olha o que a galera fala O cobiçado está tocando Olha o que a galera fala Ele é foda 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 Foda é que você De mim não sai Grita Vamos ver Vídeo da Sky Brilhante, amigo O Hélio da Série Está aqui com a gente também Vê isso aqui Na Tia Mão, Débora Débora Está no circuito Essa aí cena, minha vida Inclusive O Hélio que falou Que vinha e veio mesmo Obrigado, Hélio Ele é sua esposa também Já está no voo do Águia Cobiçado O Hélio do Leão Está aí, tá? Vindo os seguidores, ele Alô, Hélio Um abraço, Marinho Os empresários da Siaza Briga de amigo Clebinho, ele Picadinho Briga de amigo Mille O Alain também Já está na área, já Os empresários da Siaza Só faltou o aumento do dinheiro O doidinho Eu juro Eu não sei Mas faz hora extra O grande amigo Emílio Alô, Emílio Seu meia-noite Eu sumi O toro está no medo Meia-noite Eu sumi O toro está no medo O que? Alô, Mauri Geral soltando o fogo Vai Fudendo, fudendo, fudendo Fudendo E eu fudendo, fudendo Vai, bebê Me pegue pra fazer Vai, bebê Vai, bebê Me pegue pra fazer Vai, bebê Um, dois E eu bato com Vai, bebê Um e meio, duas horas Elas sobem a rua da mina Já querendo putaria E com a tropa do robô Com a tropa do robô Briga de amigo Fábio e F10 Com a tropa do robô E a doceirinha Pandora Já estão na área Quem te forçou? Tu veio? Tu veio? Tu veio? Quem te forçou? Alô, venha do esquema E aí, Fábio? É o F10 lá na área Um abraço, bolinho Ele é Pandora A galera da Rocha O Pony Gray Amiga Thaís Garcia Aí, Thaís Abraço, bebê Fala, F10 Esse DJ tem a senha do sucesso Bora, F10 Fala com o DJ Que tu dá valor É o DJ Felipe O quê? O cobiçado O cobiçado do Pará Toma! Mas esse é o cobiçado Botando aqui na pressão Vai ralando a buceta No chão Vai ralando a buceta No chão Vai ralando a buceta No chão Mas esse é o cobiçado Botando aqui na pressão Vai ralando a buceta No chão Vai ralando a buceta E aí,ê Vai ralando a buceta No chão Tu veio? Tu que quis? Ninguém te forçou Tu veio? Obrigado, cobiçado! Meu parceiro Patrick Lobo vem com a gente Tá no circuito o homem do aplicativo Rock Doido Gabriel aproveita e joga o Rock Doido aí pro Alho conhecer Epa drink Você estando conosco não tem nada pra ninguém Ele Renato Gordo Obrigado Renato Luciano Davao E sabe quem comissado Fala pra mim quem tá aí É o gato na área Fala gato Ele tá no soco Ele dá valor Fique de meiais Pegou a moto Deu a puta na garupa Meu amigo Miguel Miguel tá lá Isso aqui Guaxi Fala Miguel 150 Só que é Vrau 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 Cris Alohana Vai comigo também Confirma pra mãe Vrau 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 O bagulho começa a ficar gostoso A gente começa a ficar envolvido aqui na parada Mas o meu amigo MC Dourado já vai pro palco agora sim, Dourado Tá aí com a gente, Cobiçado Na verdade, sabe o que é legal, Cobiçado? É que é ao vivo E ao vivo é mais gostoso A gente sabe o que acontece aí Os imprevistos Até porque o bloco do alho tá lotado Quero agradecer aqui com muito carinho A rapazada da Rottweiler Que hoje realmente fez uma linda festa Pra contribuir com esse bloco que é sucesso Agradecer também com muito carinho A minha prefeita Patrícia Por mais uma vez aí Escutar o povo E abraçar a causa do bloco do alho Quem que tá vacinado Joga a mãozinha em cima aí, por favor Pra gente sentir Olha que bonito O povo de Marituba hoje tendo carnaval Que realmente merece A gente fica muito feliz Com todo esse povo maravilhoso Agradecer também Toda a organização do alho, Cobiçado Isso bem, agradecer também A nossa honrosa polícia militar Que tá aí com a gente Polícia do Estado também Dando aquele apoio Dando aquele Aquela muito mais segurança Pra todos os brigantes Pra todos os foliões Aqui do bloco do alho Isso é muito bonito Vem aí Pra nossa polícia Dando aquele apoio E por sinal Fecha bonita Todo mundo te abadá Todo mundo comprou Se abadá Pra me curtir Pra mim É o melhor bloco Do Estado do Pará Pra mim é o bloco do alho E se vocês acham Que é o melhor bloco Do Estado do Pará Cante comigo Bloco do alho Bloco do alho Esse bloco é do É, meu irmão Isso é Bloco do alho Pelou MC Dourado Bloco do alho uciいます Foi que está Pro stage Obrigado.